Alô estudante, se a sua nota do Enem não foi o suficiente para te selecionar no Sisu, calma! O seu sonho de entrar numa universidade não acabou. Você ainda tem a chance de concorrer às vagas do ProUni. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas. Mas quais são os critérios? Quer saber mais? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Tiago Leitão, coordenador geral de políticas de educação superior do Ministério da Educação. Seja bem-vindo ao Saiba Mais. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos assistir a um vídeo curto do Ministério da Educação que alerta para os benefícios do Enem. Olha só! Pessoal, o Enem é a chave de entrada para o ensino superior e o bacana é que com o seu desempenho você tem a chance de participar do Sisu, que é o sistema de acesso às instituições públicas, além do ProUni e do Fies. Continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, no YouTube e no portal do MEC. Pois é, como o vídeo mostra, né? São várias as formas de entrar em uma universidade. É isso mesmo, Lilian. Com a utilização do Enem, há várias formas de ingresso numa instituição superior. Dentre elas, as principais são Sisu, ProUni e Fies. E hoje o nosso foco é falar do ProUni. Ele foi criado desde quando? Com que objetivo? Bom, Lilian, o ProUni foi criado em 2005. E o objetivo primordial dele é dar possibilidades de acesso àqueles estudantes que não têm condição de arcar com as suas mensalidades do ensino superior, né? Que o façam com uma bolsa de estudo. Então, o principal objetivo do programa é dar possibilidades para estudantes que não têm condições financeiras para arcar com essas mensalidades de frequentar o ensino superior. E ele é dirigido a quais pessoas? Quem são essas pessoas que você está falando aqui, né? Que não têm condições de arcar. Exatamente. Ele é dirigido para pessoas que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública ou, se tiver concluído de forma parcial em escola privada, que tenham sido bolsistas dessa instituição privada. Ela é destinada também a pessoas com deficiência e professores em exercício da educação básica. Além disso, o ProUni, ele exige uma renda mensal per capita familiar de até 1,5 salário mínimo para quem quer pleitear uma bolsa de estudo integral ou até 3 salários mínimos per capita para quem quer pleitear uma bolsa de estudos parcial. E já já a gente vai falar um pouco mais, né, sobre essa renda. Antes disso, existe um processo seletivo ao longo do ano, né? Não é só um, são dois? Não, são dois processos seletivos. É um processo seletivo de primeiro semestre e um processo seletivo de segundo semestre. E como você colocou aqui, oferece essas bolsas de estudo para as universidades particulares. Que tipo de bolsa são essas? Você falou da parcial à integral. A parcial seria o quê? 50%? Ou vai variando? Não, são duas bolsas de estudo que o ProUni oferece. Uma bolsa integral, que é a bolsa 100%, ou seja, o aluno que é aprovado nessa bolsa, ele não paga nada pelo seu curso. E a bolsa parcial, que é uma bolsa de 50%. O aluno, então, ele arca com metade dos seus custos educacionais. E lembrando que esse estudante, esse aluno, ele tem que ser brasileiro e não pode ter um custo superior, né? Perfeito, Lilian. Ele é voltado para estudantes brasileiros, não portadores de diploma de curso superior. Agora vamos entender, assim, de uma forma ilustrada, né? Nós trouxemos uma arte, justamente, que fala essa questão da renda, né? Dos critérios dessa avaliação. Primeiro de tudo, é o Enem, né? A questão do desempenho no Enem. E também a avaliação da renda, como você colocou, né? O integral, o parcial. Essa questão dos salários mínimos. Até três salários mínimos seria, então, a renda limite para poder participar do ProUni? É. O ProUni, ele oferece dois tipos de bolsa. A de 100%, essa bolsa integral, e a de 50%. Para a bolsa de 100%, só pode se candidatar aquele estudante que tem a renda familiar per capita, ou seja, de todos os integrantes da família, a média da renda tem que ser de, no máximo, 1,5 salário mínimo. Tá. Esses podem concorrer à bolsa integral. Para concorrer a uma bolsa parcial, ou seja, a de 50%, ele pode, então, ter renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Se essa renda ultrapassar, não vai poder participar do ProUni? Não pode participar. Só tem uma condição em que essa renda pode ser ultrapassada, que é na condição do candidato já ser professor em atividade da educação básica. Agora, todos os demais participantes, todos os demais candidatos, tem que ter, no máximo, até 3 salários mínimos de renda familiar per capita mesmo. Digamos que esse professor, ele não precisa comprovar renda? Exatamente. Se ele é professor da educação básica, em exercício, numa escola pública, ele não precisa comprovar renda se ele estivesse candidatando a cursos de licenciatura e pedagogia. Essa é a única condição que não há necessidade de comprovação da renda. E no caso dos outros, né? Como é que funciona? O ProUni, ele tem um sistema que faz esse controle da renda? Esse controle da renda é feito na instituição. Os estudantes, eles, quando eles se inscrevem, eles declaram a renda dele e dos integrantes do seu grupo familiar. E a instituição de ensino é que, então, fica com essa atribuição de comprovar se aquela renda que ele declarou é realmente a renda que ele consegue comprovar, é realmente a renda que a família dele possui. Agora, o ProUni, ele tem ações conjuntas, né? Com outros processos seletivos. Quem são? O aluno que for aprovado para uma bolsa parcial do ProUni, ele também pode concorrer ao FIES e tentar um financiamento para esses outros 50% que não foram contemplados pela bolsa. Então, o aluno ProUni, ele pode, sim, ter a bolsa de 50% e os outros 50% estão financiados pelo FIES. E também tem a bolsa permanência? O que é essa? A bolsa permanência é um recurso financeiro que é destinado para os alunos de bolsa integral e que tem um curso integral. Então, é um recurso, uma verba que o Estado deposita na conta bancária de cada um desses alunos para que eles não precisem evadir por conta dos custos educacionais que eles enfrentam naquele momento. Dado que, como o seu curso é integral, muitas vezes o bolsista não tem condições de arcar com suas próprias despesas e não pode arrumar um trabalho. Então, o ProUni, ele paga uma bolsa para que esses alunos consigam permanecer focados no seu curso. Além desses incentivos, existem também os terceiros, né? O apoio de terceiros. Quem são? Existe, existe sim. O ProUni encontra com parcerias como a FUNAI, por exemplo, com a disponibilização de máquinas, de computadores para que os estudantes de ensino médio das regiões onde existam uma FUNAI possam utilizar essa infraestrutura para poder se candidatar a uma bolsa. Além da FUNAI, ainda tem também o CIE, que é o Centro de Integração Empresa, Estágio Empresa. Muito legal isso, né? Porque tem aqueles estudantes que não têm acesso tão fácil a um computador, até mesmo na internet. Então, esses são polos de apoio mesmo, de parceria. Exatamente. Principalmente a FUNAI, que é um órgão do governo que está muito capilarizado e está em regiões muito longínquas do país. Então, nessas regiões em que a internet é um pouco mais difícil de ser alcançada, se existir um polo da FUNAI, qualquer estudante pode utilizar a sua infraestrutura para se candidatar ao ProUni. Desde a sua criação, o ProUni já atendeu quantos estudantes? O ProUni já concedeu mais de 2.690.000 bolsas, ou seja, quase 2.700.000 estudantes já foram beneficiados com o ProUni. Para este ano, nós temos novidades? Temos novidades. Este ano, nós temos a oferta de 249.000 bolsas. É um recorde de todo o programa. Nós nunca tivemos um processo seletivo com tantas bolsas assim sendo ofertadas. Que maravilha, né? Que maravilha. E agora, como participar do ProUni? Sobre isso, a Vanessa Monteiro, de Cruzeiro, São Paulo, tem a seguinte pergunta. O candidato pode usar qualquer edição do Enem para participar do ProUni? Não, Lilian. O candidato só pode utilizar os dados do Enem de 2019. Então, ele precisa ter feito o Enem em 2019, ter tirado no mínimo 450 pontos na média e não zerado a redação para poder participar do ProUni. Continuando a falar dos critérios de participação, fora o Enem, a nota e tudo mais. Para a gente fazer essa distinção com o Sisu, porque às vezes o estudante se confunde, né? Ah, são os mesmos critérios? Não, né? Não, não são os mesmos critérios. O Sisu, por exemplo, não exige uma nota mínima. O ProUni já exige uma nota mínima. O Sisu, ele é um processo de seleção para vagas em universidades públicas. O ProUni é bolsa de estudo em instituições privadas. Então, apesar de serem programas de acesso ao ensino superior, eles são bastante diferentes um do outro. E a questão da escolha dos cursos, né? Existe também essa opção de escolher até dois cursos. Fala um pouquinho também como é no ProUni. Isso. No ProUni, o estudante tem até duas opções de curso que ele pode, no momento de inscrição, escolher. Então, ele tem o período de inscrição em que o sistema está todo aberto para que ele faça qualquer alteração que ele deseje, dentro dessas duas opções. Acabar, terminado o período de inscrição, o sistema, então, vai identificar qual foi a última opção, a última escolha dele e vai levar essa escolha como sendo a definitiva para o ranqueamento das bolsas de estudo. Então, é aquilo, né? Ao longo do período de inscrição, pode mudar o quanto quiser. Terminou, não muda mais. Exatamente. Ele tem que estar bem ciente de que aquela opção, no último dia de inscrição, é a que ele realmente quer. Porque, passado o prazo de inscrição, ele não tem mais como mudar de opção. E tem também modalidade de concorrência. Tem modalidade de concorrência. O ProUni, ele destina vagas tanto para cursos presenciais, quanto para cursos em EAD. Ah, legal. A distância, né? Ensina a distância. Isso. E essa também é uma diferença do SISU. Exato. O SISU só disponibiliza vagas em cursos presenciais. O ProUni, ele disponibiliza vagas em todos os cursos da instituição que participa. Então, se ela tem algum curso EAD, ela necessariamente vai ofertar bolsa naquele curso EAD. E tem também a lei de cotas? Tem. O ProUni também destina vagas para cumprimento da lei de cotas. Então, ele identifica qual o percentual de negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência naquele estado. E aquela porcentagem é destinada para o número de bolsa. O número de bolsa que é destinado naquela instituição tem que cumprir esse percentual. Então, o estudante, ele pode concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a essa ação afirmativa. E a questão dos pesos também existe? Você falou na questão das notas, nota mínima e máxima, que lá tinha no SISU, aqui não tem. Agora, peso também? Não. De curso, não? O ProUni não adota pesos para as notas do Enem. O ProUni, ele simplesmente faz uma média de todas as notas e é essa média que é utilizada para qualquer curso. Diferente do SISU. No SISU, cada instituição poderia sim adotar peso para os seus cursos de forma diferente. E a tal da nota de corte também existe? Existe. Essa é muito parecida com a do SISU. Então, a cada dia de inscrição, o ProUni, ele roda os resultados daqueles estudantes que já foram inscritos e ele disponibiliza para os estudantes a nota de corte. O que é a nota de corte? É a nota do último classificado aprovado. Então, se você tem uma nota acima dessa nota de corte, muito provavelmente você está perto de conseguir uma bolsa de estudo. Se você está muito longe dessa nota de corte, provavelmente você não vai alcançar essa bolsa de estudo. Então, é um indicativo para o estudante de quão próximo ele está de alcançar e de ser aprovado. Tiago, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Não saia daí! Estamos de volta com Saiba Mais. O tema de hoje é sobre o ProUni. E quem tira as dúvidas é Tiago Leitão, coordenador-geral de Políticas de Educação Superior do Ministério da Educação. E para participar do ProUni é preciso se inscrever, né Tiago? Não adianta. Então, vamos mostrar aqui na tela quais são as principais datas do ProUni, principalmente período de inscrição. São chamadas, mostrar os documentos. Vamos lá, diz para a gente quais são. Então, as inscrições devem ser efetuadas de 28 a 31 de janeiro. O resultado da primeira chamada é divulgado no dia 4. E os estudantes, então, aprovados, têm do dia 4 ao dia 11 de fevereiro para efetuar a matrícula na instituição em que ele foi aprovado. Isso quer dizer que ele tem que mostrar os documentos lá, né? Tem que ir lá para mostrar os documentos. E comprovar todas as informações que ele prestou na inscrição. E tem também a continuação, né? Tem segunda chamada. Não para por aí. Ainda tem a segunda chamada, que o resultado sai dia 18 de fevereiro. As matrículas nas instituições vão ser do dia 18 a 28 de fevereiro. E ainda para aqueles estudantes que não foram aprovados, ainda tem a lista de espera, que a manifestação de interesse tem que se dar de 6 a 9 de março. Paga? Não paga. O ProUni, ele é gratuito. Ele é efetuado exclusivamente pela internet, dentro do sistema do ProUni. Então, nós temos o site do ProUni, né? Temos o site do ProUni, siteprouni.mec.gov.br. Que é onde fazem as inscrições. Que é onde ele consegue entrar dentro do sistema para se inscrever às bolsas de estudo. E para se inscrever, para entrar nesse sistema, tem que ter a tal da senha, né? Exatamente. Exatamente. Caso ele tenha esquecido a senha do Enem de 2019, porque para se inscrever, ele precisa do número de inscrição do Enem de 2019 e da senha do Enem de 2019. Ele pode voltar ao site do Inep tranquilamente e recuperar a sua senha. Ok. Uma vez entrou no sistema, o próprio sistema vai dar as notas que ele tirou, né? Com, enfim, a senha do Enem de 2019, né? Lançou ali as notas. E agora é a etapa que ele tem que escolher o quê? Local, curso, turno... Isso. Uma vez que ele acessa o sistema, ele tem o período de inscrição em todo, todo para escolher. Qual bolsa ele vai se candidatar. Então, isso quer dizer em qual curso, em qual turno, de qual instituição. Só lembrando que os estudantes, então, que têm renda até 1,5 salário mínimo familiar per capita, eles vão poder escolher qualquer bolsa dentro do sistema. Olha que legal. Já os estudantes que têm renda de 1,5 a 3, esses só podem se candidatar às bolsas parciais. Então, eles só vão poder optar por aqueles cursos que oferecem bolsas parciais. Então, digamos que não são todos os cursos que oferecem os dois tipos de bolsas, né? Exatamente. Não são todos os cursos que oferecem os dois tipos de bolsa. Vamos explicar o que são essas chamadas, né? Tem primeira chamada, segunda chamada, o que é? Exatamente. Chamada é o período em que é divulgado o resultado e efetuada as matrículas. Então, na primeira chamada, a gente divulga os resultados e dá o período para que os estudantes se dirijam às instituições para efetuar a matrícula. Quando essas bolsas não são ocupadas, então, essas bolsas que ficaram remanescentes, né? São disponibilizadas de novo. Exatamente. Essas bolsas que ficaram sobrando são disponibilizadas de novo no sistema. O sistema roda uma nova lista de aprovados e dá o resultado, então, dessa segunda chamada. Entendi. E se abre, então, mais um período para que esses novos estudantes chamados, né? Aprovados efetuem a matrícula na instituição. E estamos falando aqui de documentação, né? Você citou aí. Tem que comprovar a documentação. Que documentos são? Exatamente. O estudante precisa comprovar toda a documentação que ele prestou na ficha de inscrição na instituição. Então, ele precisa comprovar a documentação de identidade dele e dos membros do grupo familiar, né? De todos os integrantes da família que ele declarou no sistema. Ele precisa declarar a informação de renda dele e de todos os integrantes da família. E precisa ter também o certificado de conclusão do ensino médio. E lembrando que não tem postergação de prazo. Por exemplo, na primeira chamada, ele não foi no período de se inscrever, não adianta chorar, né? Não vai ter como recuperar. Não adianta. Ele vai ser... ele não vai conseguir... ele não vai ter outra oportunidade, né? Ele vai perder a bolsa por falta de prestação de informação. E vem aí, no caso, não deu na primeira chamada, não deu na segunda, vamos para a lista de espera. Exatamente. Tem ainda uma outra possibilidade que é a lista de espera. Na lista de espera, o estudante precisa manifestar interesse em participar. Passado o prazo de manifestação de interesse, é aberto um prazo para que ele comprove as informações na instituição. Isso é muito importante. Essa informação é muito importante para os estudantes. Porque mesmo ele tendo manifestado interesse e não tendo sido convocado pela instituição, ele obrigatoriamente tem que se deslocar à instituição de ensino para prestar essa informação. para que ele comprove todas aquelas informações que ele declarou na ficha de inscrição. Então, ele não pode esperar ser chamado para ir, para se deslocar à instituição. Ele tem que, assim que manifestar o interesse, no prazo estipulado, que é de 16 a 18, ele vai na instituição e comprova aquelas informações que ele prestou na ficha de inscrição. Por isso, também tem um prazo para as próprias instituições, né? Porque tem que dar essa espera de todo mundo se inscrever. Então, elas também têm um prazo maior para poder lançar as chamadas, né? Exatamente, né? E principalmente entre uma chamada e outra, para que o sistema identifique quais essas vagas que sobraram, as instituições precisam lançar no sistema os aprovados. Então, é sempre dado um prazo de um dia ou dois dias, no máximo, a mais para que as instituições lancem dentro do sistema do ProUni as informações de aprovados e reprovados. E qualquer instituição de ensino superior, ela pode participar do ProUni ou vocês têm critérios para que elas possam integrar a lista do ProUni? Pode, desde que ela tenha regularidade fiscal. Qualquer instituição privada pode participar do ProUni, mas ela não pode ter nenhuma pendência tributária. Atualmente, são quantas instituições? Atualmente, são cerca de 1.400 instituições participando do ProUni, o que gera essas 249 mil bolsas de estudo. Maravilha, né? E por isso, também tem uma contrapartida do ProUni para elas, né? Exato, né? A contrapartida das instituições é alguma isenção tributária. Então, isso traz muita confusão também para todos os estudantes, né? As pessoas acham que o MEC paga as instituições para que elas concedam essas bolsas de estudo. Não é assim. O MEC não faz transferência direta de recurso para as instituições. Na verdade, elas deixam de pagar alguns tributos e esses tributos que ela pagaria ou então ela concede em bolsa de estudo. Muito bom. É reinvestido, né? Exatamente. É reinvestido diretamente na bolsa de estudo para aqueles que não teriam condições de pagar a sua mensalidade. E você falou aqui, são muitos cursos, né? Quais são esses cursos? São os mesmos do SISU? Não, tem uma diferença bastante grande aqui. Quando a instituição adere ao ProUni, ela é obrigada a ofertar bolsa em todos os seus cursos. Por isso que o ProUni também tem a modalidade EAD. Porque todos os cursos da instituição são obrigados a participar com oferta de bolsa. No SISU, não. No SISU, caberia, compete à instituição escolher qual curso ela gostaria de que suas vagas fossem selecionadas pelo SISU. Então, nós temos dentro do ProUni um número muito maior de cursos e um número muito maior de bolsas do que a gente tem, muito maior de vagas do que a gente tem no SISU. Agora vamos a alguns questionamentos práticos, assim. E quem começa a questionar é o Diego Cavalcante, de Santos, São Paulo. Quem fez faculdade pelo ProUni há 10 anos, pode fazer outra pelo mesmo programa? O estudante que tem diploma de curso superior, ele não pode se candidatar ao ProUni. Então, o ProUni é destinado a brasileiros que não possuam diploma de curso superior. Então, quem já concluiu uma graduação, não pode se candidatar. E na questão da renda, que você colocou, aumentou a renda, não pode participar. Uma vez que ele entrou, conseguiu entrar, aumentou a renda dele, a instituição que tem a obrigação de estar avaliando esse aumento, ele vai perder? Não necessariamente. Só se houver um aumento muito substancial da renda. Na verdade, o ProUni é um... Ele quer estimular, né? Ele estimula que as pessoas melhorem de vida. Então, é natural que as pessoas, quando ingressem num curso superior, elas melhorem sua empregabilidade, elas melhorem até dentro do seu próprio emprego. Então, o ProUni estimula que elas melhorem sua renda. Só que se essa renda for muito desproporcional, ela perde as características do programa. Então, aí sim, ele vai ser desvinculado. Mas quem faz essa verificação é sempre a instituição de ensino que acompanha esse estudante de forma mais próxima. E se o estudante conseguiu a bolsa do ProUni numa instituição X e ele quer mudar para uma outra universidade, pode? Pode, pode. Pode levar a bolsa. Se as duas instituições participarem do programa e haja concordância das duas instituições, ele pode mudar sem problema nenhum, desde que seja para cursos afins. Tá. E se o estudante, por exemplo, repetiu alguma matéria ou repetiu um período, ele perde a bolsa? Ele pode perder a bolsa, sim. O estudante, ele tem que ser aprovado em, no mínimo, 75% das disciplinas que ele frequentou. Então, se ele está num período de quatro disciplinas, ele pode ser reprovado em até, no máximo, uma. Se ele fosse reprovado em duas, ele perderia a bolsa. Agora, quem estudou em uma escola particular, mas tem renda baixa, pode ter essa bolsa? Não há problema, não há problema, desde que seja integral, não? Não, não pode. Quem estudou o ensino médio em instituições privadas, só poderia concorrer a uma bolsa do ProUni, tanto faz, se é integral ou se é parcial, se ele estudasse como bolsista integral dessa instituição de ensino médio. Então, se ele pagou, mesmo que por pouquinho que seja, para estudar numa privada o ensino médio, ele não pode concorrer a uma bolsa do ProUni. Quanto tempo o estudante pode ficar com essa bolsa? Porque, às vezes, né, posterga, tem greve, alguma instituição, e aí, ele pode ficar quanto tempo na universidade com a bolsa do ProUni? Ele pode ficar com a bolsa do ProUni por até duas vezes o período do curso. Então, para um curso de quatro anos, ele pode ficar com a bolsa do ProUni por até oito anos. E, por fim, aquela pessoa que já teve a bolsa, mas desistiu no meio do caminho, ela pode tentar de novo? Pode, desde que ela não tenha concluído o curso que ela estava frequentando. Então, se ela, no meio do caminho, por algum motivo, teve que abandonar a instituição, ela pode tranquilamente prestar novamente o Enem e concorrer a uma bolsa de estudos sem menor problema. Para a gente finalizar, que balanço você daria para o ProUni? Olha, o ProUni é um dos programas de mais êxito dentro do Ministério da Educação no que diz respeito a acesso ao ensino superior, né? São 2 milhões e 700 mil bolsistas que provavelmente não teriam recursos para arcar com as suas mensalidades e que, por conta desse programa, hoje estão aí, sua maioria formado e exercendo uma bela profissão. Tiago, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E mais informações, lembra de novo, tem o site do ProUni, né? Site prouni.mec.gov.br Muito obrigada novamente e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. É isso aí, não perca a oportunidade de fazer o curso dos seus sonhos. Isso define a sua vida profissional. Inscreva-se no ProUni. E o Saiba Mais termina com essa dica de ouro para você, estudante. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.